É hoje! O Câmara Rio Notícias Especial desta quinta-feira vai falar sobre o início do ano legislativo na Câmara do Rio. Os vereadores retomam o trabalho após uma cerimônia que vai ser marcada pela leitura da mensagem do Executivo. A expectativa é grande entre os parlamentares. Você vai saber o que alguns vereadores esperam do trabalho em 2018 e quais são os projetos que deverão estar em pauta nas primeiras sessões. A reportagem é de Simone Braga. Hoje é um dia muito especial aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Com o retorno dos parlamentares após o recesso, o plenário volta a ser o cenário mais importante do Palácio Pedro Ernesto. A primeira sessão ordinária do ano começa às quatro horas da tarde e a expectativa é de muito trabalho para o período que está começando. Em 2018 tem tudo para ser um ano muito melhor que 2017 foi. A Câmara ano passado trabalhou muito. Realmente a gente viu que a Câmara teve uma produção, acho que poucas vezes vista. O comentário geral é que a Câmara do Rio esse ano deu realmente uma amostra do que uma Câmara tem que fazer. A gente está para trabalhar, muitas sessões tivemos, muitos projetos. No fim do ano então, sessões até meia-noite, uma, duas horas da manhã. Realmente a Câmara mostrou que ela está aqui para trabalhar e trabalhar firme. A expectativa para 2018, como sempre, é uma expectativa muito grande. Nós estamos na política porque acreditamos que a política é o espaço de a gente fazer o processo, ou pelo menos de ajudar no processo de transformação da nossa cidade para que ela seja de todo mundo. Então a gente vem sempre para o trabalho cheio de garra, cheio de vontade de realizar aquilo que a gente se propõe, que é exatamente representar o povo carioca. É um momento muito esperado por mim e toda a minha equipe, as pessoas que confiaram o voto em mim. Eu fiquei como suplente, primeiro suplente e ficamos um ano de fora. E com essa ida do Paulo Messina para a Casa Civil, ocupou esse espaço e a gente está aqui ocupando, tentando entender como é que funciona, como é que é e estamos aí. No ano passado, a Câmara Municipal encerrou as atividades com quase uma lei aprovada, em média, por dia. Foram 192 leis promulgadas e outras 102 sancionadas. Ao todo, houve 117 sessões ordinárias e 40 extraordinárias. O balanço mostrou ainda que 1.328 projetos de lei tramitaram pela Casa. Desse total, 95,7% foram de autoria dos vereadores e apenas 4,21% do Poder Executivo. Em 2017, 26 comissões permanentes e 42 comissões especiais trataram dos mais diversos assuntos de interesse da cidade, além de duas CPIs e 44 frentes parlamentares. As CPIs do Previ Rio e dos ônibus realizaram 28 reuniões. Já as comissões especiais organizaram 100 reuniões. Na ordem do dia, estão 46 projetos de lei em primeira e segunda discussões e dois em discussão única. Muitos começam a ser discutidos nesta quinta-feira, outros a partir da semana que vem. Os projetos poderão ser discutidos, votados ou adiados, caso aguardem parecer de alguma comissão da Casa. O primeiro dia é um dia de volta, vai ter o achamento da bandeira, a bandeira volta a tremular no plenário. O presidente certamente fará uma fala, o prefeito, caso não venha, mandará algum secretário aqui para que faça um pronunciamento sobre a abertura do ano legislativo. Em seguida, encerra-se, voltando às 16 horas, ou para ter a votação das comissões, ou então, se encerrando outra vez, chamando uma outra sessão para a votação das comissões permanentes. E só então, depois das comissões votadas e devidamente empossadas, que a gente vai retomar a ordem do dia no plenário. A mensagem é que a gente tenha muita disposição para trabalhar, que a gente tenha, quando eu falo a gente tenha, é porque eu sugiro e quero que todos tenhamos, porque o parlamento, o nosso trabalho, o trabalho do nosso mandato, não é feito exclusivamente por mim, vereador, e nem pela minha equipe. É feito por um grupo grande de pessoas que pensam a cidade. Então, a gente precisa ter coragem, coragem, e a gente precisa, com essa coragem, saber que a gente pode mudar os rumos da nossa cidade, a gente pode mudar os rumos do nosso estado e pode mudar os rumos do nosso país. E o Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima!